A Congregação do Santíssimo Redetor acolheu, numa celebração em Trindade, os novos religiosos que fizeram seus primeiros votos de pobreza, castidade e obediência. Eles atenderam ao chamado vocacional e seguem nesse propósito. Vamos acompanhar como foi esse momento de consagração religiosa. Porque Ele nos amou primeiro. Abraçando este lema para sua profissão religiosa, os jovens Antônio Matosinho e João Paulo Fernandes deram mais um passo para corresponder a este tão grande amor. No último sábado, durante a Santa Missa na Igreja do Santíssimo Redetor em Trindade, Goiás, os dois jovens professaram os votos de pobreza, obediência e castidade e partilharam sobre a alegria de iniciar esta nova etapa. Eu estou um tanto ansioso, claro, mas feliz, muito alegre, ver a comunidade se reunindo, os nossos familiares que chegam, para se alegrar com a nossa alegria. Dedicar a vida à congregação, primeiro à igreja, mas dentro da espiritualidade e do carisma da congregação, é poder alegrar, em devolver a Deus de alguma forma aquilo que Ele tão generosamente nos deu. A partir deste passo, eu me lanço, mais do que nunca, nas mãos de Deus, na graça que me ampara constantemente. Mas também corresponder, continuar correspondendo a este chamado e fazendo também com que esta copiosa redenção seja abundante, seja anunciada a toda criatura, a toda humanidade. Durante a celebração, o Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo, partilhou com os presentes sobre a alegria da congregação do Santíssimo Redentor em acolher estes novos religiosos. Realmente, toda vocação é um dom de Deus e nós, como igreja, temos que recebê-la assim. Um dom que Deus nos dá para continuar o anúncio do Evangelho. Estes jovens, depois de percorrer a fase inicial da formação redentorista, professaram, depois de fazer a experiência do noviciado, os primeiros votos. Agora, eles continuam estudando, cursando teologia, para daqui a quatro anos continuarem o seu processo. Eles decidiram e desejam ser sacerdotes, então receberem a ordenação sacerdotal e estarem à disposição da Igreja do Senhor. Emocionados, os jovens fizeram memória dos caminhos já traçados para logo alcançarem a graça de poderem viver, cada um, sua vocação missionária. Meu desejo com a vocação surgiu ainda na primeira Eucaristia, quando eu tinha por volta de 8, 10 anos de idade. E ali veio, então, esse chamado vocacional, a qual em 2009 eu ingressei no seminário menor, ainda pela Diocese de Anápolis. Depois, eu, então, não conseguindo ficar, eu, então, saí do seminário menor e, em 2012, retornei, ingressei no seminário maior diocesano da Diocese de Anápolis. E, de 2012 a 2016, eu permaneci no seminário da Diocese. Depois, eu fui enviado para cursar filosofia no seminário Maria Matreclésia em São Paulo, concluindo a filosofia em 2017. Depois, então, em 2018, eu pedi um tempo da vocação, repensei e, então, ingressei, pedi esse desejo de ingressar na Congregação Santíssimo Redentor. E, em 2019, então, ingressei, já cursando teologia, mas no postulantado. E, depois, então, em 2019 a 2020, cursando teologia, 2021, o ano da graça do noviciado em Campina Grande. E lá, vivenciei essa experiência muito redentora com, de fato, Cristo Redentor, fazendo essa experiência, me conhecendo e também, claro, discernindo a vocação. Eu creio que o primeiro passo é a abertura para uma vida de oração, que a gente peça a Deus o dom do primeiro discernimento, que é discernir, fazer valer a pena a vida, em que eu quero dedicar a vida e fazer a diferença. Nós temos uma vida muito breve nessa terra. Como eu vejo, como eu percebo que Deus me chama para fazer valer a pena os meus dias sobre essa terra. E, depois, claro, o acompanhamento de um religioso, de um sacerdote sério, que possa ajudar no discernimento. E nós temos também na Congregação, para aqueles que nos acompanham, certamente, o Serviço de Animação Vocacional, que é muito amplo o trabalho deles de acompanhamento e podem ajudar nesse processo de discernimento. No mais, a vida de oração, a vida sacramental, a abertura com a família, também ajuda muito no processo de reconhecer a vocação que Deus nos presenteia no ato do nosso batismo. A igreja acredita que a família é o lugar privilegiado para a realização pessoal do ser humano. E, por isso, é ela também o berço onde nascem todas as vocações. Os pais dos dois jovens contam que estão em constante oração para que os filhos possam seguir neste propósito. Para mim, é uma hora muito importante, pois é a vontade dele desde criança. Para mim, foi uma realização muito grande, com o sonho dele, né? Torço para que ele realize o sonho dele, e eu rezo por ele, para que ele tenha bastante fé, perseverança e saúde para ele continuar nessa batalha dele. E isso, rezo muito. Quero que ele seja um padre santo, que dê um passo a mais e seja um padre bem santo. O meu sentimento é muito grande pelo meu filho, pelo mundo que nós estamos passando hoje, tudo, né? Essa carreira que ele quer seguir, é muita luta, que faz muito tempo que ele vem lutando, a gente rezando. Para mim, é um prazer muito grande, um prazer muito grande ver meu filho na profissão que ele quer. Graças a Deus. Diante de uma celebração como esta, todos nós somos chamados a repensar também a nossa vocação, e nos colocar diante de Deus para dispor de nossos talentos. Tudo a serviço da transformação do mundo e do anúncio do Evangelho. A vocação dele é essa, é o que eu mais quero na vida, é para isso, é ele ser feliz com o que ele gosta, que é a religião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto